Puta que pariu, pelo amor de Deus Não acreditei no que aconteceu Tava no meu plantão e veio essa triste notícia O cuzão do Sonic pulou para a melícia Eu vou te dar uma ideia, puta que pariu Não pulou sozinho, levou-se um com o fuzil Bagulho maneiro, olha só essa empalhaçada E dá por cima dos fuzil, levou da brocajada Eu tô sentioso